Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão. Meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mogi das Cruzes. Há mais de três anos e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Então, para você que sempre está acompanhando o canal Uber do Japão, já deixa aquele like e se não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixa o sininho ativado, pois assim você não perde nenhum conteúdo do dia a dia, com dicas, com orientações, com apoio ao desenvolvimento pessoal e também nas questões financeiras, beleza? Então, vamos para o nosso fechamento do mês de julho. Vamos entrar aqui na planilha, vou gravar aqui a tela e mostrar para vocês. Essa planilha, como vocês já sabem, quem acompanha o canal, eu ofereço gratuitamente para os meus parceiros. Nela nós podemos fazer uma análise de desempenho, anotar as nossas receitas, anotar as nossas despesas, ter um fluxo de caixa automatizado que mostra todos os seus ganhos por departamento, as despesas a mesma coisa e aí ele gera um fluxo de caixa automático de entradas e saídas e o seu saldo mensal e também o seu saldo acumulado durante o decorrer do ano. Tem uma planilha que eu faço controle de bônus também, que é o meu controle pessoal. Mas, vamos parar essa planilha. Vamos começar pelo desempenho, vamos lá. Eu já filtrei aqui o mês de julho, está aqui filtrado o mês de julho. Vamos para os resultados aqui. Começando pelos dias trabalhados, eu trabalhei 19 dias, realizei um total de 31 viagens, percorri um total de 6.135,5 km, que vai dar uma média diária de 322,8 km. Autonomia média fechou em 12,9 km por metro cúbico, isso é o consumo do GNV. As horas online, eu trabalhei uma média de 14 horas e 4 minutos online por dia, uma média, que vai dar um total de 267 horas e 19 minutos. Ganhos por dia, a minha média ficou em 440,27 reais. Isso vai dar um total de 8.365,15 reais. O combustível, eu paguei uma média de 3,32 reais. Ganhos por hora, eu fechei em 30,89 reais. Ganhos por km, eu ganhei 1,35 reais por km. O meu ticket médio por corrida fechou em 14,33 reais. O custo de combustível ficou na média de 82,68 reais por dia, que vai dar um total de 1.570,93 reais. O custo por km, fechou em 26 centavos por km. Essa parte de verde, ela é automática, né? A gente só preenche essa outra parte aqui. Agora, vamos para as despesas. Já está filtrada aqui o mês de julho também. Então, vamos olhar aqui algumas coisas aqui do custo. Vamos lá. Financiamento. Todo mundo sabe, quem acompanha. Eu pago duas parcelas por mês. A primeira e a última, sempre. O que mais? Manutenção desse mês. O que tivemos de manutenção esse mês? Não teve manutenção. Só foi o valor da prestação do Cilindro GNV. Eu instalei o GNV. O que mais? O meu seguro. Esse seguro é um seguro da caixa, É um seguro da Yuse. Para quem pergunta sobre o meu seguro, É um seguro que eu já trabalho com ele mais de 3 anos. Eu pago 127 reais, Porque eu ganhei o desconto do Black Friday, Lá do ano passado, quando eu contratei. Mas é um contrato também. É uma empresa que eu sempre trabalho já há muito tempo. Eu contratei nesse caso. É um seguro específico. Não é cooperativa, gente. É seguro. É um seguro que cobre trabalho com motorista de aplicativo. Quem quiser, olha lá na descrição do vídeo. Tem um link para vocês fazerem uma cotação online. E vocês podem ir montando o seguro de acordo com o que vocês acharem necessário. Eu coloquei roubo e furto e guincho. Não coloquei mais outras coisas. Mas com o tempo eu posso colocar depois. É bem flexível. Você pode tirar, colocar cobertura. Tirar assistência, colocar assistência. Não tem fidelidade. É bem flexível. É um seguro bacana. Sempre me atendeu muito bem. Não tem problema. Se vocês quiserem dar uma olhada, faz uma cotação. Agora vamos ver o total. Vou tirar aqui o bônus. Porque o bônus não entra aqui na realidade de custo de aplicativo. Então eu vou tirar. O total do mês de custo fechou em 3.452,48 reais. Agora vamos ver o que sobrou líquido. Que é realmente o que interessa. Aqui o fechamento, ganho bruto. Como vocês viram, 8.365,15 reais. Despesa de 3.452,48 reais. E o que sobrou foi 4.912,67 reais. Agora vamos ver ganho versus custos. O meu custo fechou em 41,3% em relação ao ganho, ao meu faturamento. Em específico com combustível, o meu custo com combustível ficou em 18,8%, abaixo de 20% em relação ao ganho. Beleza? Então esses foram os números dos ganhos e o custo do mês de julho de 2021. Bom gente, então vocês viram o fechamento do mês de julho de 2021. Ao contrário do mês de junho, esse mês eu não tive praticamente nenhum custo. A não ser o seguro e o cilindro do GNV e o combustível que é o custo direto com os aplicativos. Fora isso, eu não tive outro custo, custo de manutenção, não tive nenhum. Inclusive também, eu acabei esquecendo de pagar o DAS, que é o do MEI. E eu paguei agora no começo de agosto, então esse mês de agosto vai ter dois pagamentos de DAS aí também. Esse é um ponto que eu tinha que lembrar. Olhando esses números que vocês viram, o custo de combustível realmente com o GNV, ele é muito mais vantajoso. Lembrando que o meu ganho por KNV também foi muito bom, fechando aí mais de R$1,30, né? Então a performance foi boa. Lembrando que o custo de combustível também envolve uma outra questão. Não é somente o custo do valor do combustível, mas o seu desempenho em relação ao ganho também ajuda a melhorar o custo de combustível. Porque quanto menos vazio você anda, mais rendimento de valor você vai ter, mais ganho você vai ter e você vai percorrer uma quilometragem menor. Então é importante também, como eu sempre falo, conhecer a região, saber onde tem melhor demanda, melhor horário. Saber trabalhar com os aplicativos. Isso ajuda muito. Eu já fiz um vídeo, eu vou soltar um vídeo, provavelmente será o próximo vídeo, onde estarei falando de como eu consigo fazer esses valores altos, né? Alguns dias da semana eu consigo fazer valores de acima de R$500, acima de R$600, acima de R$700. Eu vou falar, vou dar dicas e vou mostrar como vocês viram no dia a dia eu abri o aplicativo e mostrei. Então, dá pra ganhar um dinheirinho, dá pra ter um ganho bom, tá? Esse mês, por exemplo, eu fechei em quase R$5.000 líquido. Claro que não é tudo isso, né? Porque eu tenho que retirar algum custo de bônus também. Tem mês que é difícil, a gente tem um custo muito alto, que nesse próximo mês de agosto eu já vou ter troca de óleo. Provavelmente terei que fazer alguma manutenção preventiva de, de repente, uma vela, uma pastilha de freio. Então, são custos que você vai tendo e são manutenções preventivas que você tem que fazer. Não tem jeito, não tem outro caminho. Então, é muito importante você estar sempre cuidando do seu ganho, aprender como ganhar mais e, ao mesmo tempo, aprender a customizar. O que é customizar? É você saber trabalhar o seu custo, saber minimizar o seu custo. Como minimizar? Minimizar desperdício. Isso envolve muito questão pessoal e aprender a trabalhar com o ganho e trabalhar com o custo. Porque o que mais importa, no final das contas, é o líquido. É o que sobra, no final das contas. O que sobrou? Está valendo a pena? Não está valendo a pena? Então, essa análise que você tem que sempre estar fazendo, olhando os números. Por exemplo, eu fiz uma anotação aqui, de todos esses valores que eu passei para você. De ganhos, média de ganhos por hora, custo de combustível total, o custo por KM. Então, você tem que olhar indicadores de ganhos. Por exemplo, indicadores de ganho. Ganho por KM, ganho por dia, ganho por hora. Esses indicadores você tem que estar analisando. Por que o meu ganho por hora é melhor em tal dia ou pior em tal dia? Por que o meu custo em tal dia foi muito alto? Por que o meu custo por KM, na média, ficou R$ 0,26? Por que o meu custo fica em mais de R$ 0,30? Por que o meu custo ficou em R$ 0,20? Então, é esse tipo de análise que você tem que fazer. Porque aí você vai levar isso para o dia a dia. Ah, hoje eu fiz muitas corridas longas. Mas como será que eu consegui essas corridas longas? Será que eu me posicionei diferente? Será que eu estava em locais diferentes? Aonde eu estava? A gente tem que analisar detalhes do nosso dia. Eu estou dando uma geral sobre isso. Porque é importante você estar fazendo essa análise para você entender como está o seu ganho. Para você entender como está o seu custo. E você vai melhorando isso com o decorrer do tempo. Tem locais que a dificuldade é maior porque a demanda é menor. Tem locais que a demanda é maior. Então, tem locais que não tem dinâmica. Tem locais que tem dinâmica. Isso varia muito. Mas você tem que trazer isso para a sua realidade. E tirar o melhor possível. Eu sei que tem cidades que a tarifa está uma vergonha. Uma vergonha. Essa que é a realidade. Mas a gente tem que fazer o nosso melhor. E ver. Vale a pena? Beleza. Eu vou continuar. Não vale a pena? Eu vou procurar outra alternativa. Não dá para ficar e ficar reclamando. Isso jamais. Isso não tem como. Você tem que sempre procurar melhores alternativas. Se dá para continuar, continua. Se não dá para continuar, parte para outra. É isso que a gente tem que fazer. Então, esse fechamento é o mês de julho. Muito bom. Mega abençoado para mim. Só tenho a agradecer. Então, coloca no comentário para vocês o que vocês acharam desse fechamento. Como foi o mês de vocês. Como vocês estão projetando aí daqui para frente. O que vocês esperam do aplicativo. Vocês não esperam nada. Vocês estão procurando outras coisas. Coloca aí no comentário. E para quem quer um apoio, uma ajuda aí. Pode me chamar no direct do Instagram. Demora um pouquinho, mas eu respondo. Tem a parceria do canal para quem está iniciando como motor de aplicativo. 99 agora está com 700 reais de bônus, de indicação. Essa indicação eu estou dividindo com os meus parceiros. Continuo dividindo. Só esse ano já foi mais 2.500 reais de doação de bônus para os nossos parceiros iniciantes. Não estou induzindo ninguém a trabalhar como motorista de aplicativo. Mas eu apoio e ajudo aqueles que estão iniciando. E iniciando como uma alternativa. Eu sempre disse aqui no canal. O aplicativo é a melhor alternativa de trabalho. Não é um trabalho que você deve levar isso para a vida toda. Mas é uma alternativa que pode ajudar por algum tempo. Desde que você faça projeção. Você faça planejamento. E entenda o seu custo de vida e o seu custo com o aplicativo. Você tendo esses dois custos nas mãos. Você sabe qual deve ser a sua meta que você tem que ganhar com o aplicativo. Para manter o aplicativo e manter o seu custo de vida. Aí você vai conseguir ir mantendo e levando. Porque hoje não dá para ganhar dinheiro como antigamente. Quem juntou dinheiro, fez alguma coisa, fez. Quem não fez, agora é trabalhar para se manter. E procurar o tempo ainda para poder fazer algo em paralelo. Para você sair do seu aplicativo e conseguir uma melhor oportunidade. Beleza? Se você gostou do vídeo, já sabe. Não se esqueça. Deixe o seu like para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante divulgue para mais pessoas. E se você puder, compartilhe esse vídeo com seu amigo, no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo. Deixe o sininho ativado. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então, para você que já está na sua casa descansando. Desejo um ótimo descanso, aproveite e curte esse momento com a sua família. E para você que está na luta do seu dia a dia, na batalha. Desejo que você tenha um excelente dia de trabalho com muitas viagens abençoadas e um ótimo ganho no final do seu dia. Que você chegue na sua casa com segurança, saúde, com muita alegria e gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem no Deus. Excelente viagem grande a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.